Olá, meus seres iluminados firmes e fortes. Então, vamos lá. Depois de vocês terem visto a videoaula, agora vamos se permear das questões da variança 16 a 17, questão 1 até a 6. Primeira questão. Depois de terem lutado para melhorar suas condições de vida, os colunos do Brasil começaram a lutar por independência. O que isso significa em relação ao governo da coroa portuguesa? Lembrando, quando a gente chega, que eles queriam a ruptura do pacto colonial. Eles queriam uma ruptura com o Portugal. Eles queriam ser livres politicamente, economicamente e socialmente. Tudo bem? Essa é a ideia que vocês têm que procurar na questão 1. Questão 2. Tem lá em Conferência Mineira, é considerada uma luta pela independência. Mas essa luta começou pela insatisfação dos colunos com um aviso da coroa portuguesa que cobraria a derrama. Sobre isso, responda o que se pede. O que é a derrama? Lembrando que a derrama é a cobrança do quinto não pago e que você poderia perder os seus bens de valores. O confisco dos seus bens, tá bom? Lembrando que não era apenas só eu, minerador, deixei de pagar. É o município total que sofreria as consequências. A derrama poderia prejudicar os colunos? Sim, você poderia perder todos os seus bens de valor. Pelo que mais os confinentes lutavam? Lembrando que eles queriam a independência do Brasil? Não, eles queriam a independência da cidade de Minas Gerais com a capital em Vila Rica. Qual era o plano deles caso conseguisse vencer a luta contra a coroa portuguesa? Ele queria um governo autônomo de Minas Gerais. Lembra-se que ele queria que Minas Gerais fosse um governo independente das outras regiões. O plano deles deu certo? Por quê? Infelizmente não deu certo. Lembrando que a Inconfidência Mineira vai ficar no plano das ideias. E a gente vai ter lá o nosso traidor lá, o X9, que acaba adedurando todo o plano dos Inconfidentes. E a gente vai ver que Tiradentes vai ser esquartejado, colocado cabeça em praça pública ali. Tudo bem? Qual foi o Inconfidente que mais se destacou nesse movimento? A gente sabe que é o Joaquim José da Silva Chapier, o nosso querido Tiradentes. Tudo bem? Que ele vai ser o principal divulgador dessas ideias ali. Lembrando que ele era uma patente do exército mais baixa, ele estava indignado. E por que ele vai participar dessa Inconfidência? Porque ele também era da elite. E de uma elite mais baixa ali, mas ele era. Tá bom? Então assim, ele vai sofrer também as consequências, porque o governo prometeu um cargo mais alto dele no exército. Não cumpre. E o Tiradentes fica a hashtag chateado. Então ele vai lutar contra. Tá bom? Então gente, é mais ou menos isso que eu quero que vocês permeiem ali nas questões. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Beijo e me liga, meu povo!